Eu andei em tanta estrada Por caminhos mil sem fim E numa noite lua nada Eu voltei, parei aqui Parei aqui Mais uma vez Voltei, voltei Para te ver Mais uma vez E das invindas Não me fazem bem Até me disse Que não voltaria mais E foi a saudade dela Que me fez voltar atrás Eu menti Eu já sorri Já chorei E por nosso amor Estou aqui mais uma vez Agora eu voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Mais uma vez E vocês E vocês E vocês E vocês E vocês Parei aqui Mais uma vez Voltei 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 Pra te ver Mais uma vez E das invindas Não me fazem bem Até me disse Que não voltaria mais E foi a saudade dela Que me fez voltar atrás Eu menti Eu já sofri Já chorei E por nosso amor Estou aqui Mais uma vez Agora eu voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Mais uma vez Buscadinho Itapriero E James Soares Tantas rodas